Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super, super fã do Brasil. É isso, eu sou um super fã do Brasil e das coisas bonitas e boas que o Brasil tem. Então, é assim. Hoje vou aqui trazer um vídeo que se chama UF de Fazendeiros Mais Ricos de Cada Estado Brasileiro. É isso mesmo, é um vídeo de fatos rurais. E eu já passei por esse canal, deixei o meu like e, claro, a minha inscrição não podia faltar. Então, sem mais longas, vamos para o vídeo, mas não se esqueça, deixe o seu like, a sua inscrição e partilhe, partilhe muito, partilhe este vídeo com muita gente e, claro, depois de ver o vídeozinho, deixe aí o seu comentário com mais sugestões para novos vídeos. Não se esqueça que, para aceder ao vídeo original, vai ficar o link aqui na descrição do meu vídeo também, para você poder passar pelos fatos rurais e ver mais vídeos e inscrever-se no canal e deixar lá o seu joinha, que dá muita força a todos os canais. Ok? Então, agora sim, vamos ver quem são os fazendeiros mais ricos de cada estado do Brasil, porque eu sei que o Brasil é enorme e tem muita gente a viver da agricultura e do gado. Ok? Por isso, vamos lá conhecê-los, então. O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Isso permite que aqui estejam alguns dos maiores fazendeiros de todo o planeta. Por isso, nesse vídeo, você vai conhecer o maior e mais rico fazendeiro de cada estado brasileiro. Mas antes, por favor, já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. É de graça para você, mas ajuda muito a gente. Agora, bora para o vídeo! Claro que não cabe todos os estados brasileiros em apenas um vídeo, então assista o vídeo até o fim para ver se tem o seu estado. Se não tiver, comente aí embaixo que faremos uma parte 2 com mais fazendeiros. Piauí e Maranhão Aqui vamos falar de dois estados juntos, pois José Antônio Górgen, mais conhecido como Zezão, é um dos maiores fazendeiros de todo o Nordeste e é o produtor rural mais rico do Piauí e do Maranhão. Ele é dono do grupo Risa, que atua nos segmentos de agricultura, fertilizantes, máquinas, defensivos, logísticas e trading. O grupo com sede no Maranhão é um dos maiores produtores de soja e milho do Brasil. Tudo começou em 1991, pelas mãos de Zezão e da mulher, Salete Teresinha, que são gaúchos. O casal adquiriu a Companhia Agrícola do Ribeirão, em Baixa Grande do Ribeiro, no noroeste do Piauí. No município fica a fazenda de cerca de 20 mil hectares. Além desta... Olhem só para a dimensão deste equipamento agrícola. É assim, nunca vi nada no mundo assim com esta dimensão, com tanta máquina. Provavelmente poderá haver outros países que utilizem tanto trator, tanta coisa ao mesmo tempo. Aqui em Portugal não, nem temos espaço para tanta coisa. A Risa tem outras quatro propriedades no Piauí e no Maranhão. São cerca de 45 mil hectares só de plantio. A empresa planeja quebrar o recorde de volume de soja colhida. Para isso, conta com equipamentos e tecnologias de ponta. São 20 colheitadeiras de grãos Axial Flow, série 250, da Case IH, que tem preço em torno de 2 milhões de reais cada uma, e é considerada a maior colheitadeira do mundo. Essas máquinas contam com 16 sensores para coleta de dados. A partir dessas variáveis, o sistema pode controlar nove tipos de funções da colheitadeira. E ela pode dirigir de forma automática, sem necessidade de intervenções do operador. Segundo a imprensa que atua no agronegócio, em 2020 o faturamento ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais. Do mesmo modo, com previsões de recorde na safra e o setor em alta, esse número deve ser superado em 2021. Rio Grande do Sul Eduardo Lojman é o presidente e herdeiro da SLC Agrícola, que é uma das maiores empresas agrícolas não só do Brasil, mas de todo o mundo. É verdade, vocês têm tudo, vocês têm tudo de melhor. Nunca podem dizer que o Brasil é terceiro mundo. Para já isso já não existe. Os terceiros mundos e os quartos mundos, isto foi durante a Guerra Fria, que começou com essa treta dos mundos. Mas é assim, vocês são muito desenvolvidos, têm muita riqueza aí. Outra questão, ele está a falar, o vídeo pelos vistos é de 2021, é lógico que ele se está a referir a dados de 2020, é lógico que não há nenhum vídeo, ou provavelmente agora já poderá haver um vídeo, a falar dos dados de 2021. Mas é assim, eu penso que não terá um grande, na questão do ricos, acho que não mais, no primeiro lugar ou no segundo lugar, se houve alguma troca de lugares, não há de entrar muito longe daquilo que se passou há um ano atrás. Mas é assim, como eu disse, os equipamentos, tudo isso é descomunal, são coisas, é preciso ter um investimento muito, de muitos milhões, para ser um agricultor de sucesso aqui, em terras do Brasil. Porque é assim, é tudo imenso, é tudo muito grande. Bom, este aqui que estamos a ver pelos vistos é um dos maiores do mundo, se não o maior, ok? A SLC Agrícola é produtora de soja, milho e algodão, e foi uma das primeiras empresas do setor a ter ações negociadas em bolsas de valores no mundo, tornando-se uma referência no seu segmento. A empresa possui 16 unidades de produção, estrategicamente localizadas em seis estados brasileiros, com a matriz que fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e totalizam mais de 400 mil hectares, sendo 125 mil hectares de algodão, 285 mil hectares de soja, 82 mil hectares de milho, e 5 mil hectares de outras culturas. Para Eduardo, a empresa é uma extensão da família Logeman, que começou pelo sonho do avô, Frederico Jorge, e foi desenvolvida graças ao carinho e dedicação do pai, Jorge Antônio Logeman. Foi o falecimento do pai, inclusive, o momento mais difícil da vida de Eduardo, pois o pai é a grande inspiração para Eduardo, por cultivar o trabalho como ponto essencial para o sucesso. Ele comenta que o pai sempre falava que o sucesso de uma pessoa é 5% inspiração e 95% transpiração. Eduardo tem mais de 50 anos no grupo SLC, e ele é hoje o mais antigo colaborador da empresa em atuação. Pará O fazendeiro mais rico do Pará é o homem que ficou conhecido como o verdadeiro rei do gado brasileiro, que inclusive tem um vídeo exclusivo dele aqui no canal, que conta com mais de 2 milhões de visualizações. Roque Gualhato e seus irmãos Fernando, Francisco e Luiz controlam o grupo Gualhato, cujo plantel soma mais de 200 mil cabeças. Cerca de 150 mil delas estão em oito fazendas no sul do Pará. Tudo começou quando Roque tinha 33 anos, e deixou para trás a confortável vida de usineiro que levava em Ourinhos, no interior de São Paulo, para tentar a sorte como pecuarista no meio da selva amazônica. O destino era Sapucaia, na região de Xinguara, a 600 quilômetros da capital do Pará. Era 1973, e na época o governo militar incentivava a migração para a Amazônia. Roque subiu de barco pelo rio Araguaia e abriu a mata para conhecer as terras que estavam à venda, pois a família dele queria ampliar os negócios com a pecuária, e ele foi ver se havia oportunidades por lá. E deu certo, hoje ele é considerado o maior pecuarista do Brasil. Goiás Os fazendeiros mais... Você já sabia destas informações todas até aqui? Olha, isto é um vídeo que eu... Eu já vi muitos vídeos, mas estes vídeos assim, desta dimensão, ver estas coisas, inspiram-me muito, e são coisas que eu gosto de ver. São coisas, são histórias de vida de há muitos anos, de gerações, mas que se veem aqui a dar certo. São histórias inspiradoras, e é assim, a dimensão destes terrenos é uma coisa fora, fora do universo, qualquer pessoa que viva fora do Brasil, que viva na Europa. É assim, é muito, muito, muito grande, e muito bonito. E é preciso ter muito dinheiro, como eu já disse anteriormente, para um investimento deste tamanho. Isto são coisas que se constroem com vidas, e não só numa vida. Os ricos de Goiás são os donos da maior fazenda do Brasil, que é localizada nesse estado, e que já trouxemos vários vídeos dela aqui no canal. É a fazenda Nova Piratininga, que pertence a três sócios goianos, detentores de partes iguais da propriedade, que são João Alves, Marcelo Limírio e Igor Nogueira. Eles compraram a fazenda por 310 milhões de reais, e depois de muitas reformas e trabalho em equipe, hoje a propriedade de quase 150 mil hectares vale mais de 3 bilhões de reais, além de ser uma das mais premiadas do país. Mato Grosso Blairo Maggi é o dono da Amagi, uma das maiores empresas agrícolas do Brasil. Ele é herdeiro de André Maggi, que no fim dos anos 1970, estendeu os negócios para o Mato Grosso, estado onde fundou as Sementes Maggi, que tornou-se depois o grupo Amagi, que atualmente é um dos maiores produtores de soja do mundo. No fim dos anos 1980, fundou o município de Sapezal, da qual se elegeu prefeito. Ele é um dos maiores patriarcas do agronegócio que já existiram. Para você ter uma ideia, a empresa possui mais de 252 mil hectares, usados para pecuária, agricultura e reflorestamento, só no estado do Mato Grosso, que são divididos em mais de 20 fazendas. Hoje, o patrimônio de Blairo Maggi é estimado em mais de 10 bilhões de reais. São Paulo Meus amigos, e nós que julgávamos que a soja vinha da China ou vinha do Oriente, de algum sítio. Afinal, o Brasil produz soja para quase todo o mundo. Soja e não só. Há muitos países que dependem do Brasil para comer a quase tudo. José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, é um grande pecuarista e empresário brasileiro de sucesso. Nascido em Carmo do Rio Claro, em 23 de março de 1933, ele é o fundador da maior empresa de carne bovina do mundo, a JBS. O império começou com um abate de apenas uma cabeça por dia, e hoje é dono de mais de 113 mil cabeças confinadas pelo país. Nos anos 50, José Batista Sobrinho era um simples talhante de Anápolis, cidade do estado de Goiás, até que fundou a JBS em 1953, no início com o nome de Casa de Carnes Mineira. A companhia iniciou a expansão de seus negócios a partir da construção de Brasília, quando ficou conhecido como Zé Mineiro, e passou a comercializar carne para as grandes construtoras e empreiteiras que se instalaram na região com o objetivo de construir a nova capital federal. Batizou a empresa de Friboi no início dos anos 70, ao mesmo tempo que ia acumulando frigoríficos Brasil afora. Nos anos 80, ele entregou a condução dos negócios para o filho mais velho, José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi. Zé Mineiro não trabalha mais diretamente no grupo. A liderança ficou para os dois filhos mais novos, Joe Wesley e Wesley Batista, que são envolvidos em várias polêmicas com a justiça. Hoje, a JBS tem várias fazendas de gado confinado em cidades do interior de São Paulo e de outros estados também, que somam mais de 100 mil cabeças de gado, e a empresa está avaliada em quase 100 bilhões de reais. E aí, gostou de conhecer os fazendeiros mais ricos de cada estado brasileiro? Comenta aí pra gente saber, e se seu estado não estiver no vídeo, comente também para fazermos a parte 2. E não saia do vídeo sem deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. É assim, meus amigos, o vídeo de hoje foi este. Foi bastante elucidativo. Eu, é assim, não fazia ideia da dimensão daí das fazendas no Brasil. Sabia que eram exatamente grandes, como qualquer coisa que eu não conseguia imaginar, mas é assim, é muito visto depois em hectares. É muita coisa, é muita riqueza, é muita coisa. Outra coisa é assim, é preciso... É assim, fala-se em donos. O dono, fulano tal é dono, fulano tal é dono. É assim, donos, mas isso são grandes, grandes grupos. Vocês já viram o investimento, toda a maquinaria envolvendo tudo. Eles têm que ter isso delegado a muita gente para cada um saber o que há de fazer em determinada altura. É muito, é uma engrenagem enorme. Que grandes empresas, que grande, que grande. Eu já esperava, pronto, ver assim algo fora do comum, algo grande, mas algo maravilhoso. Eu fiquei maravilhado. Mais uma vez, fiquei super maravilhado com este Brasil. São muitas coisas aí que o exterior não conhece. Eu não fazia ideia da dimensão da indústria agrária e da agropecuária aí no Brasil. É muito louco, é muito investimento, é tudo muito em grande e tudo muito em tecnologia de ponta. Muita coisa do melhor do mundo. Sim, senhor Brasil. Mais uma vez, nota 10. Gostei, gostei muito deste vídeo. Muito obrigado a quem me aconselhou a reagir a este vídeo. Porque, claro, isto foi, mais uma vez, sugestão de alguns inscritos. Ok, muito obrigado. E já agora, olha, se o seu estado não foi mencionado aí, deixei alguns detalhes para vídeos onde eu possa encontrar o seu estado também, para reagir à parte, ou destas assim, rurais ou não rurais, ou qualquer outra coisa que seja grande e importante aí para o seu estado. Ok? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão, partilhe, partilhe, partilhe. É, Mário gosta de ser partilhado. E, acima de tudo, não se vai embora, porque vai haver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Bye!